Quando se fala em investir no turismo e que isso é um caminho para alcançar cidades melhores para se viver, a gente logo pensa naquele turista que vem de fora, de outras partes do país ou do mundo para a nossa cidade. Mas essa não é a ideia que faz parte do conceito de cidade criativa, né Ana Carla? Que turista que é esse que as cidades criativas querem? Então, acho que a gente tem que tomar um cuidado com o turista e dividir em duas categorias, né? Quer dizer, o turista que é aquele que vem de fora mesmo e aquele turista da cidade, aquele turista que precisaria conhecer melhor a sua cidade. E eu acho que é legal a gente começar por esse porque, afinal de contas, o grande público da cidade é o cidadão, não é o turista. E esse turista da cidade é aquele que, como a gente mora ali, mas não sabe o que acontece do outro lado da cidade, que nunca foi a um outro lado da cidade e que acha que aquilo é super distante. E como a gente não tem esse vínculo nem mental nem afetivo com o resto da cidade, a gente não ajuda a transformar a cidade, porque fica restrito a um pedacinho dessa cidade. É o que eu chamo de síndrome do bolo de chocolate, né? Você olha o bolo e fala assim, ai que bolo lindo de chocolate. Mas se a gente trabalhar a cidade com bolo de chocolate, cadê a farinha, cadê o ovo, cadê o leite, que ninguém vê. E se você tirar esses ingredientes, o bolo não funciona. Então a gente tem que conhecer esses outros bairros, esses outros ingredientes. E quando a gente faz o turista circular, ou seja, o cidadão conhece essa cidade. É verdade. Quem ali mora, ele fala assim, nossa, mas que incrível, não sabia que tinha isso aqui. Nossa, mas que legal, não é tão perigoso como eu imaginava. E isso é que vai dando o senso do coletivo. Então tem que fazer as pessoas se apaixonarem pela própria cidade, é isso? Ah, é. Tem que fazer as pessoas se encantarem de novo. E são tantas pequenas coisas incríveis, tipo intervenções urbanas. Por exemplo, por que toda faixa de pedestre tem que ser a mesma coisa, retinha? Por que você não faz uma brincadeira ali? Por que de repente você não pega um muro, coloca a molecada para fazer cada semana uma intervenção diferente? Você autoriza muitas intervenções, inclusive de malabares, de outros na esquina da rua. Porque imagine, se eu saio da minha casa e eu vou para o trabalho, e eu tenho a possibilidade de ouvir uma música e dar risada, de ver um malabar lá com oito bolinhas e falar, meu Deus, como é que ele consegue fazer isso? A gente vai abrindo na cabeça dessas pessoas a possibilidade de elas terem novos ingredientes para encontrar soluções para problemas. Mas aí eu penso assim, então vamos organizar um festival, um show numa praça. Mas tem um tanto de dificuldade para conseguir realizar esses eventos em locais públicos, né? É verdade. É, porque tem que pensar também na proteção do patrimônio, porque não pode estragar o jardim. Claro. É, tem um processo de educação das pessoas, né? De nós todos. Porque a gente perde a noção, a gente está muito sem noção, né? Então como é que a gente faz as pessoas lembrarem que pisar na grama, que ele é um ser vivo, né? Depois ela demora um tempo para se recuperar. E eu acho que é um, como todo processo educativo é longo, é um processo, mas ele tem que começar. Porque senão a gente não consegue chegar mais à frente. Então vamos organizar alguma coisa que não seja de enormes proporções, mas que para aquela comunidade seja suficiente. E a gente distribui isso na cidade, de modo que depois, quando a gente possa organizar um evento talvez maior, de maiores proporções, essa turma toda se juntar, já tem um vocabulário básico para se relacionar com a cidade. E às vezes também são pequenas coisas que vão dando esse senso de limite, né? Tem algumas iniciativas que eu adoro, como a dos voluntários de bicicleta, né? Os bike-anjos. Você fala assim, ah, eu adoraria andar de bicicleta, mas eu morro de medo. Daí você vai e entra no site e fala, poxa, eu tenho um bike-anjo que pode me ajudar. Ele vem, sai com você na rua, vai junto, mostra por onde ir. Daí você já pega, poxa, então eu posso me relacionar com a minha cidade de uma outra forma. E depois você se torna voluntária. Essa questão do voluntariado também, até para a organização dos eventos, né? Para ir lá mostrar para as pessoas que lixo tem que ser jogado no lixo. Isso é um processo que eu acho que cada um de nós pode fazer de uma forma diferente. Mas para isso você tem que ter esse vínculo afetivo, né? Você tem que querer trabalhar a cidade, querer gostar da cidade. Você não adianta. Me passa pela cabeça que um dos vínculos que a gente tem perdido recentemente são as feiras de rua, né? Ah, e como? E que tão essa coisa tão tradicional, né? De, ah, mas a minha avó, ah, nossa, mas como era feito? E é uma coisa super importante para dar essa vontade de você sair. E até para você ter uma periodicidade na sua programação com a cidade. Sabe aquela coisa da bolinha de tênis que tem que ficar a cada tanto para você sentir que ela está funcionando? A mesma coisa é a relação da gente com a cidade. Então a gente tem que criar hábitos, né? Hábitos saudáveis. Isso de sair a pé, de encontrar o vizinho. Imagina quando que você encontra o vizinho na feira. Se não é no supermercado, né? Você tem que encontrar os outros. Então as feiras trazem essa questão da identidade da cidade. Belo Horizonte tem muito disso, né? A família do papai tudo é de Minas. Então tem muito isso de, não, nossa, mas daí a dona fulana, não sei o que. Você encontra, você vê os ingredientes, você conversa com o feirante que te conta que é sempre rádio do bairro, né? Então ele te conta o que está acontecendo. Aí, nossa, a dona fulana não veio hoje porque, imagina, ela levou um tombo. Isso dá o senso de comunidade. Mas se eu quero organizar as crianças do bairro, quero organizar uma oficina e eu preciso de dinheiro, de capital para aquilo, às vezes só o amor pela cidade, a iniciativa, a criatividade não é suficiente. Então, mas você sabe assim, tem umas coisas que eu acho que, de repente, até como a gente tem muita prática nisso, nas dificuldades a gente consegue se virar, né? Tem um programa que eu acho super legal em Lisboa, por exemplo, que é do orçamento participativo nas escolas, nas escolas públicas. Então eles pegam crianças, acho que de 12 a 16 anos e falam, digamos que você tenha, lá, a vaquinha que vai para a festa junina. Você tem 500 reais. O que você, escola, faz com isso? E daí as crianças começam a pensar o que é importante para a cidade. E esse é um processo que, ao longo dos anos, vai formando a cabeça do futuro cidadão. Educa. É, então, e o mais lindo é que, assim, não saem nem coisas, ah, então eu quero que tenha, sei lá, um novo muro para a minha escola. As crianças começam a pensar na praça central, naquele outro bairro que elas não conhecem. Então vão expandindo o sentimento de cidade, sai do meu pedacinho e vai para a cidade como um todo. Às vezes é menos a questão do dinheiro, até que tendo é muito melhor, lógico, mas é mais essa questão do relacionamento. Então você fazer com que essa criança aqui, adote pelo Facebook, pelo Twitter, o que for, o estudante de uma outra escola do outro lado. Lembra quando a gente era pequena, que tinha correspondência internacional? Tinha, trocava carta do estudante. Fazer isso pelas mídias digitais, então uma criança que, sei lá, estuda em Lourdes, pode se relacionar com uma que estuda no Barro Preto e uma outra que você não segue, que ela nunca viu na vida, mas com quem ela consegue se relacionar pelas mídias digitais. Então ela vai desenvolvendo um afeto com aquele bairro que às vezes ela nem visitou. pequenas ações que não necessariamente são mediadas pelo dinheiro, mas que vão expandindo isso. De você trocar figurinhas e falar assim, olha, no meu bairro eu tinha um problema enorme e olha só que solução bacana a gente conseguiu encontrar, porque juntou ali os vizinhos, deu conta desse recado. E essa solução muitas vezes também é aplicável para outro contexto da cidade. Então você trocar essas figurinhas, essas pequenas, grandes soluções, tem muito impacto também. E tem um impacto na autoestima da cidade. É, porque justamente a cidade é feita por cidadãos, né? Quer dizer, criativa não é a cidade, são cidadãos. Se você permitir ao cidadão serem mais criativos, a cidade vai crescendo. E a gente justamente brinca que é como se fosse uma pessoa individualmente quando está chateada, ou quando está deprimida. E não adianta você chegar e falar assim, olha, vamos lá, o mundo é rosa. E se a pessoa não começar a desenvolver a sua autoestima de dentro para fora, ela não consegue reagir. E se a cidade é feita por pessoas, é a mesma coisa. Então as pessoas têm que reagir de dentro para fora, para daí conseguirem transformar a cidade no coletivo. E por isso que essas questões do afeto, que parecem tão utópicas, tão polianas, são fundamentais para as cidades se recuperarem, especialmente as cidades de grande porte, que perdem essa noção humana, que perdem a escala do humano. Então a gente tem que trabalhar os afetos das cidades, para que elas efetivamente possam se transformar em ambientes mais propícios, inclusive para a economia. É, e se pensar de forma geral, a gente não cuida desse afeto, a gente faz o contrário, né? Nossa, mas o trânsito da cidade piorou tanto. Nossa, mas a cidade está ficando tão violenta. Nossa, eu quero mudar para Nova York. Como se Nova York também não tivesse esses problemas, é que a gente não vê. E às vezes são pequenas coisinhas, tipo uma coisa que Nova York fez, que também deu uma grande virada na sua relação do cidadão com a cidade, nas últimas duas décadas. Eles colocaram um grande moral com post-it, e as pessoas iam lá e diziam, o que você quer mudar aqui, o que você não quer. Mas coisas que você se coloque como protagonista, não é passar conta para a empresa ou para o governo. O que você vai fazer para mudar isso? E as pessoas iam, colocavam alguma coisa, falavam assim, olha, o fulaninho também quer fazer a mesma coisa. E isso já dava uma pequena articulação em rede naquele bairro. Então como é que a gente vai ajudar a fazer um mutirão para pegar, sei lá, bituca de cigarro? Porque daí as próximas pessoas vão ter vergonha de jogar bituca de cigarro na rua, porque estão vendo que estão dando trabalho para o vizinho. Como é que de repente eu caindo o muro da minha casa, você vai olhar e vai falar assim, poxa minha, agora está parecendo muito mais feia, deixa eu dar um tapa. E essas questões são muito contagiosas. O incrível é que a criatividade e o amor, o amor pela cidade também, são contagiosos. Parece uma coisa muito esotérica, mas é contagioso. E é uma cultura do compartilhamento. É, porque a cidade é isso, a cidade é um sistema. Então se você se entende como parte de um sistema, você não só cresce como pessoa, como o conjunto também cresce. E eu acho que é isso que a gente tem que recuperar nas nossas cidades. Se a gente estiver no trânsito, dá para a gente ser criativo? Então, eu tenho falado... No engarrafamento. Pois é, quando fica com muita raiva, né? Que quer buscar o dicionário de palavrões. Então, outra coisa que o Bogotá também fez, nessa história de educação de trânsito, que foi incrível, eles criaram uns cartõezinhos com o polegar para cima e o polegar para baixo. E começaram uma campanha dizendo, escuta, você já está no trânsito, você já está estressado. A última coisa que você precisa é de alguém buzinando do seu lado, né? Então, na próxima vez que alguém fizer uma barbeiragem, você, em vez de xingar, meter a mão na buzina, você abre a janela e dá um cartão vermelho com o polegar para baixo. Ou alguém fizer uma gentileza e der passagem, você mostra o cartãozinho dizendo, valeu, e isso virou uma coqueluche. Então a cidade inteira, de repente, com isso, ficou como um julguinho coletivo. E começou a fazer as pessoas perceberem que, às vezes, elas são as que mais atormentam a cidade. Então você volta à sua relação e aos seus afetos. É muito bacana. Tem um monte de coisa para fazer. Até porque é xingar. A gente xinga e agradecer. A gente não agradece, não é? Não é verdade. No máximo, a gente põe a mãozinha assim para fora, mas às vezes nem tanto que está chovendo, né? Esquece do vidro. E essa história do trânsito é muito significativa também. Porque como todo mundo sofre com isso, quando você consegue dar uma melhorinha, a situação é tão ruim que parece uma coisa incrível, né? Então isso vai ganhando uma escala. Agora, olha só, né, Carla? Você está falando de amor, né? Mas você é uma economista e como que isso dá resultado em termos de progresso, desenvolvimento econômico, financeiro para uma cidade? Pois é, é fascinante, né? Porque quando você mora num ambiente que te estimula, que estimula a sua criatividade, que estimula o seu bem-estar, você já chega no trabalho sendo produtiva. Se você pega para sair da sua casa para o trabalho, se sente estressada, xinga o vizinho, quer mandar o vizinho do outro carro pela ladeira abaixo, você chega no trabalho tão perturbada que até você conseguir baixar a adrenalina e fazer alguma coisa que preste no trabalho, vai tempo. E isso conta para a economia. Então quando você já chega estimulada e vai conversando e gera um ambiente legal para o trabalho, isso tem um impacto econômico, porque você é mais produtiva, você é mais efetiva, você é mais inovadora. Então tudo no final contribui. Você mora num ambiente e contribui para isso e você contribui para isso gerando mais recursos para esse próprio ambiente. É uma relação muito sinérgica. Legal demais. A Ana Carla está aqui em Belo Horizonte para um evento do Instituto Gandarela. Isso, é uma história cultural. Ela vai participar hoje de uma mesa redonda às três da tarde no Cine Teatro Brasil que vai tratar sobre cidades criativas. Exatamente. Com colegas incríveis, com o Mauro Maia, com o César Piva, com a Eliane Costa, que é a gente que vem trabalhando também as questões de cidade. Eu acho que vai ser muito gostoso. Quem puder ir, até para ajudar a gente a discutir Belo Horizonte, discutir Rio Acima, discutir Sabará, as outras cidades todas, é muito gostoso porque a gente se sente partícipe e a gente se sente responsável. É interessante. Quando fala Instituto Gandarela, a gente pensa muito na defesa das questões ambientais, né? Achando que a questão ambiental é a nascente que está lá e não é, né? É muito mais do que isso, né? Mas perto da gente tem a ver com centro urbano, não só com as áreas preservadas, né? Exato. É todo esse nosso ecossistema, né? Que traz também para a questão da cidade. Então, as relações se dão na cidade, como que você preserva esse ambiente propício à criatividade, você nutre cada um de nós na sua criatividade. Aí dá muito pano para a manga. E a gente olha a Mostra Gandarela Cultural também, vai ter mais de 30 atividades culturais, são gratuitas, tem exposição, tem teatro, tem dança, além das oficinas e das mesas redondas. Para ver a programação toda, é entrar no site institutogandarela.org.br. Ana Carla, muito obrigada pelo papo. André, ótimo. Bom dia, viu? Bom dia. E amanhã, no Opinião Minas, nós vamos conversar sobre uma relação conflituosa. A relação entre nora e sogra. Como evitar os problemas dessa convivência, que pode ficar ainda mais difícil com a chegada dos netos. Eu espero você às 8h15 da manhã. Até lá. E amanhã, no Opinião Minas, nós vamos conversar sobre uma relação conflituosa.